Opa! Vai começar a turma da galinha pintadinha! Marcha soldado, cabeça de papel Quem não marcha direito vai preso A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M, O, P De olhos vermelhos, de pelos branquinhos De passo ligeiro eu sou coelhinho A barata diz que tem sete saias de filó É mentira que a barata ela tem é uma só Ó, Mariazinha, Mariazinha Dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do gavião A barata diz que tem sete saias de filó Asas de filó Presente parte da filó O pastole A barata diz que tem sete saias de filó Amém.